Aqui é a estação, nosso Celo da Paz é em Ipanema. A gente vai chegar a Maria Quitéria, tá? E a gente vai até o Vila Souto 500, 510, tá? Aí eu vou mostrar... Essa praça aqui é para ser nosso Celo da Paz, tá? A gente vai pegar a Maria Quitéria e vamos até a praia. Aqui, desse lado de cá, para a esquerda, a gente vai para a praia. Para a direita, vai para a lagoa Rodrigo de Freitas, tá? Aqui em frente, aí que pode ver que tem um restaurante japonês, etc. E tem a... Nossa Sena da Paz tem uma igreja. Nossa Sena da Paz, que fica logo aqui na frente, tá? E aqui, na esquina, tem um polissuco, que é uma loja de sucos naturais, que é bem antiga aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema, tá? Essa rua aqui, como você pode ver, é a Viscão de Pirajá, tá? E a gente ficou pertinho aqui, 50 metros, a gente vai estar na praia de Ipanema e vamos lá para o Vieira Souto 500, 510, tá? Tá, essa é a nossa Sena da Paz do Metrô. Ah, mas é que tem ali, é? Como também a próxima ali, que é a C.A.W., tem muitos restaurantes, e tem uma vida noturna bem intensa. O pessoal usa muito aqui a bicicleta, a patinha. Essa próxima rua aqui, depois do Viscão de Pirajá, é a Prudente Moraes, onde que fica, que a gente tem também aqui o Ipanema de Chifres, o Residence Service, tá? Patinhos aqui. Logo aqui na frente, a gente já tem a praia de Ipanema, né? E logo em seguida, a gente vai estar no Ipanema, Vieira Souto 500, 510. Aqui é um hotel e tem um restaurante bem bom aqui também. Restaurante Service Service. Restaurante Service. Restaurante Service. Watch, pode jogar de Ipanema. Uma vez mais, א eccどs? Tchau, tchau, tchau. Aqui é a parede de Ipanema, como vocês podem ver. A ciclovia e a praia, bem lotada. Aqui é o soltel, se virar solto 510, tem esses dois prédios aí na frente. Aqui é o soltel e o soltel e o soltel. Se virar soltel e o soltel. Eu vou filmar de cima também, lá da piscina, pra você ter uma perspectiva de melhor, mas aí você vai ver no outro filme, tá? Esse filme aqui eu só vou vir até aqui o Vila Souto 500, tá? Como vocês podem ver, e o 510 é logo aí na frente. Vila Souto 500, 510 ali na frente, tá? Aí eu vou filmar um apartamento aqui, tá? No Vila Souto 500, vou filmar também lá de cima. Esse aqui ó, Vila Souto 500. E esse aqui é o Vila Souto 510, tá? O prédio é um semelhante ao outro, tá? Vou aqui até a recepção, filmando, e aí no outro filme eu pego o apartamento, tá? A gente pode ver, e esse outro 500. Tô aqui chegando na recepção, tá? Tchau. Tchau.